Considero o evento mais importante desta cidade nesses meses iniciais e que felicidade que a gente conseguiu fazer este seminário, conseguimos reunir os principais representantes dos artistas da cidade de Manaus, gestores públicos e privados, grandes debates, grandes discussões, muitas trocas de experiências, de conhecimentos, e eu tenho certeza que teremos muitos ganhos aqui. Então, o primeiro seminário municipal de cultura foi uma grande conquista, um grande avanço para a cultura de Manaus. Então, esse seminário foi importante para dialogar sobre as políticas públicas e alinhar todas as parcerias. Viva a cultura popular, vida a cultura teatral, musical, todas as artes. A arte é múltipla, ela não é só uma arte. Todos juntos, né? Todos juntos.